Está procurando uma loja de jogos, consoles e acessórios com os preços mais baratos do Brasil? Acesse aqui na descrição o link da Gamernauta e use o código Mestre do COD para 10% de desconto. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera dessa vez para mais um episódio da nossa série de dicas de classe gurizada e a arma da vez aqui é uma assault, uma assault que muitos de vocês devem gostar que é essa daqui galera, M8A7 né galera, vou fazer a dica de classe com ela aqui eu não tinha dado tanta chance para arma assim, porém agora eu estava tentando pegar os sad shots para nós terminar nossa série em busca da Dark Matter, então eu dei uma chance para ela ela estava jogando com ela aqui, vocês podem ver também que eu estou no level máximo então eu joguei bastante com ela para poder trazer a dica aqui para vocês, beleza? Bom galera, antes de começar essa classe aqui eu já vou falar para vocês que ela é um pouco diferente das que normalmente eu monto aqui para vocês porque eu vou acabar usando menos uma vantagem aqui e vou colocar mais um acessório então já vamos começar o que interessa aqui como ela é uma arma que ela dá tiro por rajadas cara, tu tem que ter uma precisão muito boa cara então eu acho que nessa arma aqui é necessário você estar colocando alguma mira aqui além do mais também, porque eu não acho que o Aronsight da M8 aqui seja bom então qual que eu recomendo aqui galera? eu recomendo colocar o Reflex galera, esse refletor aqui aí vocês podem falar, por que tu não coloca o MLE? porque eu não gosto muito desse aqui cara, pelo menos não para essa arma eu acho que o que funciona melhor, pelo menos do jeito que eu jogo é esse daqui, eu acho que me ajuda mais utilizando esse aqui, beleza? Bom galera, o segundo aqui que a gente vai utilizar é o Auto Calibre porque o Auto Calibre galera vai fazer aí com que se eu pegar um tiro na cabeça vai fazer com que eu mate com uma rajada cara ela mata com uma rajada, porém tu tem que acertar todos os tiros né se eu não me engano são 4, então tu tem que acertar os 4 para matar e com o Auto Calibre vai te ajudar então aí que se tu pegar um Headshot vai ser mais fácil de tu conseguir matar o inimigo com uma rajada só, tranquilo? Bom galera, o segundo aqui é essencial né cara o Coronha, que apesar de ter nerfado aí no Black Ops 3 ele é muito bom cara, eu não consigo jogar sem e aqui é o que eu falei galera, que a gente vai utilizar mais um aqui que também é essencial, que é o Cano Longo, risada por que mano? porque aí você vai conseguir matar com uma rajada só com uma distância muito maior cara então a combinação de Auto Calibre, Coronha e Cano Longo é muito boa cara, para você estar jogando aqui de M8 essa foi a melhor combinação que eu consegui, que eu joguei melhor utilizando ela aqui, beleza? Bom, agora a gente vai às vantagens, na vantagem 2 aqui a gente vai colocar o Oportunista na vantagem 3 a gente vai utilizar aqui o Consciência né para a gente conseguir escutar os passos dos nossos inimigos e a gente vai colocar um Coringa aqui e vamos utilizar o Silêncio Mortal para que os inimigos não escutem os nossos passos, gurizada bom, está aqui montada a nossa classezinha de M8 espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe, deixa aquele like o favorito para ajudar a divulgação do vídeo e do canal e me deixe um comentário o que vocês acharam desse vídeo e dessa classe e testem aí e comentem aqui depois o que vocês acharam dessa classe essa foi a melhor combinação que eu achei para jogar de M8 se você usar alguma coisa diferente, deixa aí embaixo nos comentários que eu posso testar para ver também como é que fica, beleza? gurizada bom galera, no mais era isso só lembrando cara, que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se pois assim você vai estar ajudando aí demais no crescimento do canal e também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 e vídeos dos demais codes também é claro, gurizada então vou me despedindo por aqui falou até mais e... fui! tchau! 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 tchau!